oi meninos e meninas hoje nós vamos atender um pedido foi feito lá pelo face pela fanpage da Josimelo ela pediu tranças flutuantes você pode fazer essa trança descendo da testa para a nuca normal ou de uma lateral a outra como eu vou fazer aqui reparte o cabelo em três mechas e vamos começar a fazer uma trança normal separei uma mechinha pequena aqui lá na frente e vou adicionar cabelo separa uma mecha adicionando o cabelo vamos pro outro lado a mesma coisa separa a mecha adicionamos cabelo a gente adiciona mais uma etapa que é trazer uma das mechas separadas pra adicionar também além de pegar mais mechas lá tá então a primeira mecha eu já separei aqui duas mechas a primeira que eu separei eu trago pra junto do cabelo também separa a mecha adiciona o cabelo a primeira mecha é só um hidratante não é gel não é nada disso só pra ele deixar certinho aí eu adiciono essa mecha aqui e essa continua lá em cima vamos lá pro outro lado do cabelo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Essa tem que passar pra lá porque a outra tem que passar embaixo dela A anterior tem que descer por baixo dessa que você, dessa mecha que você puxou agora Aí, passando pra lá, ela vai ficar por baixo, tá? Obrigada, viu Jaci, pela sua sugestão, ficou muito bacana E está pronta a nossa trança Corações Flutuantes Se você gostou, se você gostou, compartilha o vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal Agradeço também, agradeço também muito, agradeço também, que os compartilhamentos aí é que ajudam o canal, que incentivam a gente a continuar fazendo o trabalho da gente Muito obrigada, pessoal, um beijo e até a próxima!